E fala aí pessoal, eu tô aqui em mais um vídeo e hoje eu tô trazendo aqui a parte 2 do vídeo aqui que eu já trouxe aqui no canal que foi o de como fazer esse servidor aí no Aternos. Hoje eu vou estar ensinando vocês aqui como mandar seu mundo com addons e sem addons, beleza? Mas eu acho que todo mundo só quer mesmo papo addon, né? Porque senão não precisaria estar vendo esse vídeo. Mas primeiro eu queria pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal também e ativar o sininho das notificações, beleza? E agora vamos começar. E aí pessoal, pra você estar fazendo isso, primeiramente você vai ter que estar aqui no seu Minecraft, né? Beleza, você vai vir aqui e criar novo mundo, certo? Calma aí, deixa. Beleza, aí o que você vai fazer? Aqui não tem nada importante, vou pôr aqui só isso aqui mesmo. Aí beleza, você vai escolhendo aí as configurações que você quer, que é do jeito que vai ficar lá no Aterno, certo? Aqui você ativa aqui mostrar coordenadas se você quiser. Aí é importante pra estar instalando os atos, você tem que ativar essas opções aqui, ó. Joga recursos pra criador de férias e recursos adicionais pra mods. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui em meus pacotes e vai ativar todos os addons aí que você quer que tenha aí no server. Eu vou estar ativando só isso aqui de armas mesmo. Vou estar ativando ele aqui. Calma aí. Beleza, é, certo. Eu já ativou aqui, vou ativar só ele, né? Certo, após isso daí você só vai criar seu mundo normal, certo? Beleza, após ter criado aí seu mundo, lembrando que eu tenho certeza que muita gente vai dizer Ah, e como é que faz com o de Naruto? É a mesma coisa, é com todos os addons, é desse jeito, beleza? Pra você estar colocando. Aí após isso, calma aí, deixa eu tirar aqui do sobrevivência. Após isso daí você vai vir aqui em seu... Não, aqui você nem precisa vir aqui, aqui eu só tô mostrando pra vocês, ver que o addon tá ativado, beleza? Aqui como vocês podem ver, peguei a arminha aqui e tá funcionando tudo certo, certo? Agora a gente vamos ter que ir lá pro administrador de arquivo, certo? No botão de pausa, clica aqui em salvar e sair, beleza? Você clica nele, aí você vai aguardar salvar seu mundo aí, calma. Beleza, pessoal. Após ser carregado aí você vai sair, vai sair aqui do seu Minecraft. Certo? Aí beleza, pessoal. Após você ter feito, é, salvar lá seu mundo, você vai precisar desse aplicativo aqui que é usar a Shiver, beleza? Você clica nele pra entrar, é, ele vai tá aí na descrição, ou senão você procura na Play Store, beleza? Aqui vai tá aparecendo do mesmo jeito. Aí após você entrar nele, você vai vir aqui na pasta games, certo? Clica na pasta games aí, tá vendo aqui com o ponto Mojang, você dá um clique nela também. Aí o que que vai, aí vai aparecer esse monte de pasta aqui. Você vai procurar essa daqui, ó, Minecraft World. Você clica nela, beleza? Aí aqui dentro vai ter uma pasta ou várias pastas, aí você procura o mapa que você quer, certo? Mas o meu aqui só tem esse. Aí beleza, o que que acontece? Você vai clicar aqui nessa pasta, só clica nela pra entrar. Aí vai aparecer esses arquivos aqui, certo? Aí você vai vir aqui nessa setinha aqui em cima, ou nessas duas setinhas aqui. Aí você clica nela, aí você clica aqui nela de novo, você clica nela de novo e vem aqui em selecionar tudo. Aí certo, né? É o que que vai, você vai fazer agora? Tá vendo aqui essa botãozinho verde aqui embaixo? O seu pode aparecer outra coisa, mas é a mesma coisa. Tá vendo esse botãozinho verde aqui? Você clica nele, aí agora mudou pra uma setinha. Você clica na setinha, aí vai aparecer aqui ó, criação de arquivo zip. O que que você vai fazer? Você pode tipo, renomear aqui. Eu vou colocar aqui só armas mesmo, só mundo. Não, eu vou colocar aqui qualquer coisa. Não precisa ter nome, né? Após isso daí, você clica aqui no OK. Beleza. Após isso daqui, vai criar esse arquivozinho aqui ó, que é o arquivo zip, certo? Vou pôr aqui fora, certo? Agora aqui a gente, vamos lá pro Aternos. Beleza pessoal, após você ter entrado aqui no seu server aí no Aternos, né? Como vocês podem ver aqui, já tá aqui o meu. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui nessas três linhazinhas aqui do lado. Você clica aqui. Aí aqui o seu vai aparecer assim maior, só que o meu aqui tá meio bugado. Aí o que que vai acontecer? Você vai, tá vendo aquele mundozinho ali? Você clica nele. O seu vai aparecer o nome mundozinho, é porque o meu tá bugado aqui. Aí o que que você vai fazer? Você vai clicar aqui em enviar. Tá vendo que vai ter essa tela aqui? Pode ser que o seu esteja diferente. Aqui é porque eu já enviei o mundo pro meu, pro Aternos uma vez. Você clica aqui em enviar. Aí aqui vai aparecer duas opções. Pasta ou arquivo zip. Você vai selecionar arquivo zip. Aí beleza. Após você selecionar, aqui vai aparecer aqui essas opções. Aí você clica em arquivos. Beleza? Você pode vir aqui nas três ladinhas aqui. Procurar o administrador de arquivo aí do seu celular. Lá eu vou procurar o mesmo, né? Que eu fiz naquela hora. Calma aí. Exastível. Aí a gente vai procurar onde tá nosso arquivo zip, né? O meu tá aqui em games. Com motion. Aí Minecraft worlds. Aí o que que você vai fazer? Você só vai dar um cliquezinho em cima. Aí ele já vai lá pro Aternos. Aí como vocês podem ver, já escureceu aqui. É porque vai começar a carregar, certo? Agora que eu vou tá botando em câmera rápida aí pra vocês verem como é que é pequeno. Então não vai demorar muito, mas vai demorar um pouco. Você vai achar que tipo, não tá carregando, mas sim, pessoal. Vai carregar uma hora. É só você ter paciência, beleza? E beleza aqui, como vocês podem ver, já ficou mais escuro. Vai ficar tipo uma barrinha mais escura assim, pessoal, carregando. Não deu pra mostrar aqui. Mas demorou mais ou menos uns dois minutos pra começar a carregar. E o seu também vai demorar mais ou menos essa base, né? Dependendo do seu mundo. Pode ser que ele demora até 10 minutos, pessoal. Se seu mundo for muito grande, beleza? Após esse daí, seu mundo já tá pronto aqui. Você só vai vir e liga seu servidor. Você clica aqui em iniciar, certo? Você clica em iniciar. E já vai iniciar. Aqui eu vou abrir o meu servidor e já vou mostrar pra vocês, beleza? Beleza, pessoal? Após você ter abrido aí seu servidor, né? Aí você vai vir aqui em servidores. Aí vai tá aqui. O meu ainda tá localizando ainda, né? Beleza, localizou. Aí você vai entrar, né? Você aguarda entrar aí. O meu vai demorar um pouco. Minha internet é meio ruim. E beleza, pessoal. Após você ter entrado aí, né? O Adam já vai tá aqui no seu mundo. Como vocês podem ver aqui, o Adam. E beleza, pessoal. Outra coisa também muito importante. Você pode fazer também com o mapa baixado, beleza? Tipo assim, você pode baixar o mapa e você instala os Addons. É só fazer isso daí e tudo que eu mostrei pra vocês. Aqui, como vocês podem ver, já tá com o Adam aqui, né? Funcionando normal. E você pode tá botando o Adam de Naruto aí e tal. Todos esses Addons aí, beleza? Esse aqui foi o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês aí. E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui.